Mãe nha terere, gaiwaku, gaiwaku, lita lere Aro, nani a terere, nenye deo peirioio, nane de muetete Aro, iga terere, mesiria ma aqua, na me fagoya aqua Igorore a cu, ne me fagoya wega E a goto marossio, o kare keredia wega E a goto marossio, o koi me la wega Da aro, nani a terere, me fagoya mega E a goto marossio, o kare keredia, me fagoya mega E a goto marossio, o kare keredia wega Me fagoya mega, herekina nasi a cu Me fagoya mega, me fagoya deova Da aro, herekina apisopena Mepagua ya Jehovah Ele ya mega na mekinyaneru Ele kiena kanilayo Nero ingate Gayage seji ya maodo Mago konele taare Wotu ekamo odosio na seji Praise the name of the Lord Ati Bishop Muzima Ni mutu wa kuita kamera na eka pare mbele Anjadelele Oyeate Oyeate Modosio veta Gokyegei Naniye da joe Nato tine tuas semania Deena kome eraterere Listen to me Deena kome eraterere Gayo shio waje tine Gayo shio waje tine Gayo shio waje tine Ni odore a joe Tahana modo Gayo shio waje tine Nemwe honke kuu Gayita ana Modosio Odosio re siria di ali Modosio re siria di ali Mwete Peenda kome eraterere Olara giyata modo Nato hala giyata gai Olara giyata modo Nato resi na giyata gai I want to tell you like this Nataka ni mwambia hivi Nani tamtaja Kwa sababu wadilitaja Nataka niseme hivi Wakati sauli alikuwa nafikiria kuwa watu wa mungu Yee alifikiria kama mwanadamu Yee alifikiria kama yee Lakini ndani ya mungu Kulikuwa na mpango tofauti Nataka ni kueleze hivi Nataka niseme hivi Nataka niseme hivi Nisaidia kusema hivi Nitasimama Sema nitasimama Sema nitasimama Nisaidi ya mpango wa mwanadamu Mimi nitasimama Listen Kiri ya omekete Noma ruwa manetu Kiri ya omekete Noma ruwa meteti emudamaki Kiri ya matakagia Kiri ya matakagia Kiri ya matakagia Nei niya Nei niya Wawwe korea kwa neketo Maru amena mo Maru amena mo Namemohuko Nanemere etu Adereo ayuadire Shabio ayuadire Moakedoro adire Dede gokwerate lere Maru amena mo Nokerea matakagia Matikagia hivi Wawwe korea maru amaroiga Mandito ayuadire Mandito ayuadire Wa kati sauli Alifika barabarani Kendo itago tiga kohoya Kendo itago tiga kohoya Kendo itago tiga kohoya Ake korone hali odo Ofa geto munga ronawe Jehovah naka akohide dudu Jehovah naka akohide dudu Jehovah naka akohide Wakifanyia kwa giza Kwa sababu wana kupenda Akulete kwa muangaza When is your time of change? When is your time of change? Jehovah will never hide you a secret Jehovah will never hide you a secret Gata gata inioka 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 Korea omwe wao Kayaka Ahovera Aumere Ona niorea mahana Ona niorea maragia Ona niorea mekara Adoa gaima tire maa hivuwa dudu Salo lwa ke umeria Taimajini modamaki Oguwonekua modamaki Arepati Modamaki arepati Yaduwa ga imora go Toto eti o maro wale No asainile No ane anile Oguw modamaki ni ahe anete Node no remame Matame nirene omwe Modamaki we negosaina wa asaina Noga tagate inioka Nogu umeria Saoro Negada do a gai Mame nirea mo fagete Mame nirea de mo fagete E keite mo ere Na monite si ugo isi Dosia do a gai Dosia do a gai Si apiaro gato Iti go kinyakata gato Aparapara Saoro ne apiria gafari Mati kumaro Ata di etemo no Ata di ete 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 Quando você está em seu momento de mudança, eles podem chegar perto, mas eles não vão touchar o que está em você. Quando você está em seu momento, eles podem chegar perto, mas eles podem chegar perto, mas eles podem chegar perto. Quando você está em seu momento, eles podem chegar perto, mas eles podem chegar perto. Quando você está em seu momento, eles podem chegar perto, mas eles podem chegar perto. Quando você está em seu momento, eles podem chegar perto. Quando você está em seu momento, eles podem chegar perto.